Passar é justamente essas propriedades. Então é interessante para a gente quando vamos analisar uma reação química ou se estamos comparando duas transformações para saber se ela é física ou química é necessário ficar atento aos indícios que é justamente alguns indícios, algumas evidências de que está ali acontecendo uma reação. Posteriormente nós trabalhamos que existe uma representação dessas reações químicas então nós falamos de equações químicas onde nós representamos o estado inicial, ou seja, antes de acontecer a reação com os reagentes e depois que acontece a reação com os produtos e essa seta no meio justamente indica esse processo de reação química, ok? Os reagentes seriam então os estados iniciais, as massas da massa envolvidas e os produtos são as substâncias formadas após ocorrer um tempo, tranquilo? Bom, então a lei de conservação da massa vem justamente através de um químico, um cientista que vem trabalhar justamente essa questão. Então, Anthony Lavoisier, muito famoso, nos cursinhos, na sala de aula, sempre os professores trabalham muito com a frase, né? É na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, para introduzir essa ideia de que a matéria está sendo transformada, mas que ela se conserva de certa forma, e nesse caso estamos falando da conservação das massas, tanto de reagentes quanto de produtos, bom, então em um sistema...